Música Salve amigos do Gran Turismo e do canal Game Over Robson ver mais um ranking no ar E hoje poderemos ser visto o Jaguar XJR9 ou quem sabe o Red Bull de competição Ou ainda aquele belíssimo BRZ de Drift que já apareceu por aqui e foi difícil de levar Mas não, veio uma Huracan e não qualquer Huracan Uma que não tinha aparecido ainda porque já veio a do grupo 4 Agora nós temos também a do grupo 3 aí, a Huracan GT3 2015 Bela máquina, pena que não tenha minha galhardo Mas a Huracan já tá servindo e a música dela é essa É meus amigos, dessa vez eu fiz um padrão completamente novo aí Cromado dourado com preto fosco, eu não tinha feito nenhum assim até então Bom, Interlagos, 1,45 e tarde opção de geração Mostra que ela é manual com pneu de corrida duro Porque é um carro de competição Sem controle de tração e apenas o ABS ligado Tem 585 cavalos, 59.2 metros Que é uma força de torque 1230 quilos Um tanto quanto mais leve do que o normal, vamos dizer assim Motor central, tração traseira e a transmissão de 6 velocidades É uma transmissão nas borboletas aí, sequencial assíncrona Mas é nas borboletinhas basicamente E explicado aí então tudo isso a respeito dessa belíssima Huracan GT3 Vamos pra prova Minha melhor volta das 10 que eu fiz a bordo da Huracan GT3 2015 Foi a sexta volta Já tem o replay, já é a volta oficial do ranking goal E o tempo vai ser menor do que 1 minuto e 33 segundos 630 milésimos E afichei a técnica que diz que o Lamborghini Huracan GT3 É a versão de corrida do Huracan Que foi lançado com o sucessor do Galiardo em 2014 Como o nome já diz Ele foi desenvolvido de acordo com as especificações FIA GT3 E foi apresentado pela primeira vez em janeiro de 2015 Mesmo ano aí do nosso Huracan GT3 aqui do Gran Turismo Sport E diferentemente do Galiardo Que teve o desenvolvimento comandado pela Reiter Engineering O Huracan GT3 foi desenvolvido pela Squadra Corse Que é o departamento interno de competição da própria Lamborghini A fabricante de carros de corrida da Lara Engineering Trabalhou nos materiais na aerodinâmica da carcaça Então teve uma mão da Lara Mas é um projeto interno aí da própria Lamborghini O chassi híbrido feito de alumínio e carbono É o mesmo usado na versão urbana Mas a carroceria em si é muito mais ampla Foi bem mais alargada E os efeitos aerodinâmicos foram aprimorados Com um spoiler e um separador frontais E um aerofólio traseiro ajustável Além, claro, de um grande difusor traseiro Além dos orifícios de ventilação E grelhas ao longo do carro Para melhorar o fluxo de ar ao limite O efeito colateral de tudo isso Foi que o carro ficou com um visual muito mais agressivo Do que a versão urbana já tinha E o motor, embora seja o mesmo V10 de 5.2 litros Na versão de corridas ele tem a UCM da Bosch Bem mais adequada para competições E a caixa de câmbio passou de uma DCT de 7 velocidades Para uma sequencial de 6 velocidades Além disso, para cumprir as normas A transmissão foi modificada E a tração do carro que era nas 4 rodas Passou a ser apenas traseira E também há 10 níveis de ajustes Para o sistema de controle de tração e o ABS Em sua estreia, o Huracan venceu a primeira rodada Na série de resistências Blank Pain em 2015 Além disso, conseguiu a pole position Em 3 de 5 rodadas E demonstrou desempenho estável e veloz Durante toda a série E o meu tempo aí então foi 1 minuto 33 segundos e 200 milésimos Fechei as minhas 10 voltas Em 16 minutos e meio aproximadamente O meu melhor tempo foi a sexta volta Só o segundo setor que não ficou tão bom assim Dava para ter melhorado um pouquinho Mesmo assim não ia baixar a menos de 1 minuto e 33 Então o hot lap está completamente descartado Olha que legal O carro em si tem um vidro tingido O vidro dele é esverdeado Então tu enxerga tudo esverdeado De dentro do carro Que é uma visão um pouquinho diferente Bom, vamos para o que interessa O 0 a 100 e 0 a 200 Ele vai sair fritando pneus até os 80 por hora Entregou o 0 a 100 em 3 segundos praticamente Vai buscar os 200 por hora Antes dos 400 metros em 8.83 segundos E o quarto de milha em 10.56 segundos A 216 km por hora E agora eu vou dar aquela acelerada Rumo a velocidade máxima Porque não, ele não vai buscar os 300 por hora Ainda na reta da Rota X Vamos ver se ele vai conseguir chegar aos 300 O Max já está na tela E sim, ele buscou os 300 por hora em 1 minuto e 16.567 Com os 3 asteriscos para sinalizar que foi Na descida da Rota X E aparentemente 300 é o limite terminal aí Do Huracan GT3 ano 2015 300 km por hora Para terminar a descida é isso aí 300 km por hora já confirmados aqui No ranking gol número 138 da Huracan GT3 ano 2015 Belo carro, carro do grupo 3 Que pega exatamente 300 por hora Agora a lista, a tabela do ranking gol O Huracan GT3 2015 com 1 minuto e 33 segundos e 200 milésimos Garantiu a 11ª colocação Quase ficou no top 10 aí Bem à frente da 50ª posição da Huracan do grupo 4 E ainda mais à frente da Aventador Enquanto isso não apareceu a Huracan de rua Para ver como é que ela vai se posicionar O próximo carro, o carro de amanhã É uma peculiaridade que eu acho que só no Gran Turismo E talvez no Need for Speed 5 Você tenha jogado com esta máquina Então vale muito a pena brincar com ele Bom, é isso aí, valeu, fui!